Olha só, a tecnologia faz parte da vida da gente e na educação não é diferente. As ferramentas de ensino evoluíram e agora, pela primeira vez em Goiás, uma tese de doutorado foi apresentada num ambiente não muito comum, o metaverso. Sejam bem-vindos à defesa de um doutorado. Esse ambiente virtual foi desenvolvido no metaverso, para a defesa da tese, governança e meio ambiente, energia fotovoltaica e a contribuição para a agenda global, por meio dos objetivos de desenvolvimento sustentável na Univangélica. A pesquisa surgiu inicialmente com a necessidade de fazermos o gerenciamento da usina fotovoltaica da Univangélica. Então esse era o objetivo principal, só que ela teve muitos desdobramentos e nós acabamos chegando, identificando a necessidade de trabalhar a governança de sustentabilidade como resultado da pesquisa que iniciou lá com a fotovoltaica. E trazer isso para o metaverso foi uma necessidade acadêmica. O doutorando Lúcio Bojan escolheu a realidade imersiva para inovar no método de apresentação. Nós preparamos um espaço especialmente para isso, é um espaço que contém quatro áreas, como se fosse uma galeria de arte, e cada uma dessas áreas fala de uma das partes da tese. Então é como se a gente fizesse um passeio em um museu ou em uma galeria e eu fosse contando a história das coisas que estão expostas lá naquele museu. Ao invés dos componentes da banca acompanharem a apresentação por meio de slides projetados, eles usaram óculos de realidade virtual e controles nas mãos. A ideia foi realmente levar para um lugar onde eu pudesse levar a banca a ter uma experiência, uma interação via experiência, sair daquele modelo de apresentação, onde as pessoas são meros espectadores e levá-las para dentro de uma realidade onde eles podem interagir com o universo que está ali em volta deles. Então por isso o ambiente 100% imersivo que dá essa percepção de que você realmente está naquele mundo. A memória visual também é estimulada nesse tipo de apresentação, já que as imagens em 3D e a imersão virtual permitem que os espectadores, personagens se lembrem da tese por mais tempo. Pela primeira vez, uma defesa de tese de doutorado é realizada em Metaverso em Goiás. Várias pessoas acompanharam essa inovação proporcionada pela tecnologia. É que a realidade virtual ajuda a tornar a apresentação mais interativa, permitindo que o público explore e interaja com o conteúdo de uma maneira que não seria possível com palavras impressas. Assim, é possível usar imagens 3D, animações e até mesmo áudio para explicar melhor a tese. E além disso, esse estudo poderá colaborar futuramente com a instituição. No caso do trabalho do Lúcio, é um trabalho que propõe a transformação de uma governança institucional em que todos os setores da universidade dialogam entre si e propõem trabalhar visando o cumprimento das 17 dimensões do desenvolvimento sustentável que é proposto pela ONU. E também, ao mesmo tempo, transformar o campus da União Evangélica em um campus inteligente. E se virou até reportagem na televisão, é que ele tirou 10, né? Certeza, sinal de que tirou 10. Será que isso vai dar certo? Aparece que a vida transformada, a vida transferida para um ambiente virtual que não existe, uma realidade distorcida, aumentada... O tempo vai nos jazim. O que é?